Ano novo, vida nova. E você já deve ter pulado as ondas, comido lentilha e até colocado folha de louro na carteira. Fala, Sinal! Bom, a verdade é que se você não partir pra ação e organizar a sua vida financeira, nada disso vai adiantar. A conquista dos nossos sonhos pode não ser atingida não por falta de dinheiro, e sim por falta de planejamento. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como se organizar financeiramente e partir pra atingir os seus objetivos. Antes de chegar nas dicas, eu vou lembrar você pra se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nada do que chega por aqui. O primeiro passo é definir os seus objetivos. Estabeleça metas reais e mensure o quanto vai ser necessário financeiramente falando pra conseguir realizá-las. Com os objetivos definidos, é hora de partir pra ação. Mas é importante lembrar que pode não ser fácil. Disciplina, motivação e atitude são essenciais pra você conseguir chegar naquilo que deseja. Comece organizando o seu orçamento. Saiba o que entra e o que sai da sua conta. Ter em mente o quanto você ganha e o quanto você gasta é fundamental pra manter a saúde financeira saudável. Gente, com certeza o que eu vou trazer aqui agora é muito mais fácil falar do que fazer. Mas, se você tiver dívidas, é muito importante que priorize o pagamento delas. Olha só, além de tentar negociar as dívidas que já estão abertas, pras pessoas que têm mais de uma dívida ativa e não têm como fazer o pagamento de todas elas ao mesmo tempo, opte por aquelas que têm as taxas de juros mais altas, como por exemplo, o cheque especial e o crédito rotativo. Porque a cada mês que passa, elas consomem mais a sua renda. Com as dívidas quitadas e o seu orçamento organizado, com o controle do que entra e o que sai da sua conta, já é possível guardar um pouquinho de dinheiro pra conquistar os seus objetivos. E, claro, fazer uma reserva de emergência. Porque, gente, ela é necessária. A reserva de emergência nada mais é do que poupar um dinheiro ao longo de um tempo pra cobertura de despesas fixas em caso de imprevistos. Funciona como uma espécie de proteção em situações urgentes, como por exemplo, demissão, pra que, nesses casos, nem o estilo de vida seja comprometido e o poder de compra diminuído. Acompanhe seus resultados mês a mês. Isso porque com a meta financeira evoluindo, o ânimo se renova. E é possível identificar rapidamente a necessidade de algum ajuste. Pronto! Seguindo essas dicas, você já vai ter um controle financeiro melhor pra que os seus objetivos fiquem cada vez mais perto da sua realidade. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e continuar acompanhando as nossas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho